Preparar pra Transmete. Volta lá, gatilho rápido. Essa vai ser pedreira. Inimigos no Poço. Inimigos chegando na favela! Possuído ralé aparecendo do outro lado. Boa! Alvo de alto valor! Queima aí! Estão preparados. Armas em fundo. Alvo de alto valor destruído. Aliado a caminho do outro lado. Inimigos chegando no canal. Seu invasor voltou com uma baixa. Seu invasor. Inimigos chegando na favela. Ei, seu time tem o bastante pra invocar um primitivo. Portal aberto. Hora de encarar eles de frente. Seu aliado tá invadindo. Quase lá. Encham o banco pra invocar um primitivo. O primitivo tá aí! Fogo dos emissários! Primeiro! Ai? Essa porção! Pelo deslizador em conjunto! Cuidado! Emissários mortos! Matem o primitivo! O invasor escapou. Vocês pegam ele na face. O invasor escapou. O invasor escapou. O invasor está fora do campo. O invasor está vindo aí. O invasor está fora do campo. 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 O invasor está fora do campo.